Fala, Enemzeiro! Vai fazer o Enem não sabe como se inscrever? Fica ligado nesse vídeo que o EA vai te ajudar! A inscrição já está aberta e vai até o dia 7 de junho. Mesmo que você já tenha feito o processo de isenção, a inscrição é um passo imprescindível para garantir sua participação no exame. Vamos ao tutorial. Tá preparado? Para começar, acesse a página do participante através do link enem.inep.gov.br barra participante. Você será direcionado para o chat com um dos assistentes, onde deverá fazer login com a sua conta do gov.br. Se você ainda não tem uma conta no sistema, relaxa! Eles vão te direcionar para criar esse novo login. Ah, e não se preocupa, viu? Aqui na descrição você encontra todos os links mencionados no vídeo, beleza? Com o login feito, clique em Inscrição. Responda a verificação, confirmando que você não é um robô. E informe alguns dados, como seu CPF e data de nascimento. Depois clique em Iniciar. Em seguida, preencha as informações pessoais solicitadas, como o nome do pai, cor, raça, nacionalidade, cidade, estado onde nasceu e as demais informações sobre seu endereço atual. E aí, já cansou? Pois aguenta um pouquinho que ainda tem mais. Na próxima etapa, você deve informar se necessita de algum recurso de acessibilidade para baixa visão, déficit de atenção, alguma deficiência ou outro fator que exige atendimento especializado para realizar o exame. Lembrando que será necessário apresentar um documento que comprove essas informações, certo? Se nada disso se encaixa no seu perfil, selecione Não Preciso. Agora, você deve selecionar qual língua estrangeira irá responder no dia da prova, inglês ou espanhol. Preencha também as informações referentes à sua escolaridade, como se já possui formação e o tipo de escola que você frequentou. Isso irá determinar a sua categoria de realização do Enem. Depois de fornecer todos esses dados, será solicitado que preencha o questionário socioeconômico. Fique atento aos dados disponibilizados para evitar erros, pois após finalizado o processo, não haverá chance de alterar as respostas. Seja fiel à sua realidade. Leia com atenção cada pergunta e responda com cuidado. Bastante coisa, né? Mas calma que já estamos quase no fim. A próxima etapa é informar os seus contatos que estão ativos e que você realmente usa, pois será através deles que o Ineb falará com você. E para finalizar, você deverá escolher o estado e a cidade onde deseja fazer a prova. Não precisa ser necessariamente seu endereço atual, mas deve ser um local onde com toda certeza você estará nos dias da aplicação da prova, ok? Depois de tudo preenchido, basta anexar uma foto atual, nítida e individual, confirmar a sua inscrição e se todos os dados que você forneceu estão corretos. Caso você não esteja isento, a página vai te direcionar para realizar o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 85,00 e pode ser paga até 12 de junho por boleto, pix, cartão de crédito ou débito em conta ou poupança. Prontinho, Enemzero! Você já está inscrito no Enem 2024! Compartilhe esse vídeo para ajudar seus amigos que estão com alguma dúvida e não esquece de se inscrever no canal e acompanhar nossas dicas diárias em todas as nossas redes sociais.